Olá, eu estou barricado em casa, em quarentena, em diversos dias, eu até perdi a conta de quantos dias, mas vou sair com vocês até a esquina para mostrar um pouquinho do que é Veneza em regime de quarentena. Quarentena com um monte de regras, normas restritivas, galeria fechada, loja fechada. É a primeira vez que eu saio, realmente, muito tempo. Eu sou um estúpido, eu sou um idiota, eu levei algum tempo para entender do que se tratava. Eu me concentrei em questões como, por exemplo, taxa de letalidade do novo coronavírus, que é baixa, como você sabe. Eu não deveria estar tocando no meu rosto. Essa é uma das normas prescritas pelos médicos para evitar o contágio. Levei algum tempo para entender que não era uma gripe, ao contrário do que diz o presidente dos Estados Unidos, ao contrário do que diz o presidente do Brasil. Levei um tempo, porque provavelmente foi uma pessoa ruim em matemática, e é uma questão matemática. A Itália tem mais de 10 mil doentes de Covid-19. Desses 10 mil, mil estão na terapia intensiva. O país inteiro, a Itália inteira, tem 5 mil leitos em terapia intensiva. Se a epidemia continuar no mesmo ritmo, na mesma progressão, de duplicar a cada 2 dias, vírgula 6, a Itália, o sistema de saúde italiano, resiste mais 6, 7, 8 dias. Depois entra em colapso. As pessoas vão morrer no corredor do hospital. Não tem respirador para todo mundo. Não tem vaga para todo mundo. Então, o que se trata, essa quarentena, é apenas uma maneira de retardar a epidemia. De diminuir a velocidade, a progressão dela. Afim de que o sistema possa tratar das pessoas que necessitam ser curadas. As pessoas entram na UTI com essa Covid-19 e passam lá 3 semanas, 4 semanas. Porque a recuperação é muito lenta. Não há remédio específico para o tratamento dessa doença. Então, toda a questão da quarentena, que no começo gerou, inclusive, reclamações de comerciantes, industriais, porque afeta e afeta enormemente a economia do país, é devastadora para a economia do país, agora não desperta mais nenhum tipo de crítica, de insatisfação, até mesmo da oposição. Porque todo mundo entendeu que não há outra maneira de tratar a questão. Exceto essa quarentena com normas muito restritivas. E você, aqui em Veneza, assiste a um trailer, a uma antecipação do que vai ocorrer na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E espera-se não no Brasil. Eu estou aqui, eu vim até a esquina, literalmente. Igreja da Saluta, do Longuena, lindíssima. Deixa eu ver se eu pego um ângulo melhor aqui. Construído em 1630, para agradecer à Virgem Maria, pelo fim da peste, de uma das epidemias de peste, que dizimou a população veneziana. O novo coronavírus não vai dizimar a população veneziana, nem a população italiana, nem a população mundial. Mas, está sendo submetido esse tratamento de choque, que é o único possível. Olha aqui, eu nunca vi a cidade desse jeito. Ali tem uma senhora com um cachorro, o cachorro precisa sair de casa, obviamente. Mas, sem barco, sem barco de transporte, Vaporetto passa, mas a cidade desse jeito, eu nunca vi. Uma beleza extraordinária. Isso remete a outra epidemia, a epidemia de cólera, que inspirou o Thomas Mann, em Morte em Veneza. O escritor pedófilo, apaixonado pela beleza indizível do garoto polonês de 14 anos, não consegue se separar dele, não consegue sair dessa cidade pestilenta e acaba adoecendo e morrendo de cólera. Agora, eu vou, última coisa, dar uma bicada na igreja da Saluta, que está aberta, as igrejas de Veneza estão fechadas. A da Saluta, por motivos óbvios, está aberta, porque você vem aqui rezar e pedir mais alguns anos de vida. Então, aqui tem uma escadaria. e você vai ver a cúpula do Longuey, né? Rapidamente. Olá. Oi, oi. Oi, você não está com coronavírus, não? E... Espera aí. Mais dez segundos. Na semana que vem a gente... Espera aí. Olha esse chão. Chega. Tchau. Na semana que vem eu volto com a coluna.